O primeiro passo para entender o convite à juventude para o encontro da economia de Francisco é o discernimento da visão do Papa sobre o Evangelho. Muito fácil cair nas definições ideológicas, políticas e dualistas, sem considerar a fé e a coerência de fomento do diálogo do sucessor de Pedro. Eu vejo a igreja como um hospital de campo após uma batalha. A frase é do Papa Francisco no início do seu pontificado. A afirmação do Santo Padre. É inútil perguntar a um ferido grave se tem colesterol ou glicose altos. É preciso curar as feridas. Depois se poderá falar do todo o restante. A economia de Francisco começa com essa linha de resgatar os feridos. São os excluídos, os refugiados, desempregados, abandonados. Este povo ferido no campo da batalha do cotidiano é que está precisando de ajuda. A igreja, segue o Santo Padre, por vezes se fechou em pequenas coisas, pequenos preceitos. A coisa mais importante ao invés é o primeiro anúncio. Jesus o salvou. Sem a consistência do Evangelho, não se pode fazer uma leitura atenta à iniciativa do Papa para a economia de Francisco, nos dias 26, 27 e 28 de março, em Assis, na Itália. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.